Olha, toda terça-feira a gente fala de empreendedorismo na política e como nem todos os nossos representantes têm a experiência empreendedora, um assessoramento se faz necessário. E aqui comigo no estúdio hoje, Antônio Castilho, cofundador do IUB, que é o Instituto Unidos Brasil. Antônio, seja muito bem-vindo, que prazer lhe receber aqui. E eu quero que você já comece contando pra gente quais são as principais realizações nesses dois anos quase de IUB. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui. Parabenizo a Rede Bandeirantes e a vocês pelo trabalho e pela coragem de criar um programa voltado ao empreendedor brasileiro. O Instituto Unidos Brasil surgiu há aproximadamente dois anos com a intenção de promover o debate entre empresas, empresários e políticos, entre o poder público. Com isso, nós criamos uma rotina de trabalho aqui em Brasília que envolve desde reuniões semanais. Então, todas as terças-feiras nos reunimos apoiando a Frente Parlamentar do Empreendedorismo. E essas reuniões nós trazemos convidados que vão trazer conteúdo técnico para ser debatido. Isso tem sido muito importante, com isso nós geramos praticamente de 30 a 40 notas técnicas que são encaminhadas todas as semanas com a posição não só da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, mas também a posição dos empresários em cima de temas importantes que afetam o ambiente de negócio no país. Os empreendedores que estamos assistindo e já sentiram essa vontade política, vamos dizer assim, de participar também, como eles fazem? Atualmente vocês estão abertos, estão recebendo empresas, como é? Total. Nós temos hoje cerca de 400 empresas já, não é uma associação, na realidade é um trabalho voluntário, as empresas participam de forma espontânea dentro do Instituto, www.iubrasil.com.br Está na tela aí o endereço para vocês visitarem. www.iubrasil.com.br E você tem lá um campo para preencher com isso, nós vamos entrar em contato e vocês vão poder ter, conhecer um pouquinho do trabalho, saber um pouquinho daquilo que nós estamos fazendo e apoiar, apoiar não só com opiniões, mas também com o conhecimento técnico das empresas. Nós somos uma entidade que ela é apartidária e ao mesmo tempo multissetorial, então nós cuidamos de grandes temas no país, independentemente, diferentemente de associações, sindicatos, etc., nossos temas são temas que afetam o dia a dia do empreendedor nacional. Ou seja, não dá para ficar de fora, né? Não. E vocês também atuam realizando eventos também, né? Pelo público que eu já acompanho desde que comecei aqui no canal. Sim. Qual que seria o próximo evento? Nós temos desde os eventos que chamamos de eventos pequenos, são as lives, as reuniões, até os grandes seminários. Já produzimos cinco grandes seminários e agora, em setembro, no dia 1º de setembro, em São Paulo, no Clube Montilívo, nas 14 horas, nós vamos ter um grande seminário tratando de um tema que é muito importante a todos nós, que é a geração de emprego. E a proposta que nós vamos levar, inclusive com o apoio do próprio governo, é como é que nós podemos criar a desoneração da folha de todos os setores. Hoje, na economia brasileira, 17 setores já têm a desoneração da sua folha. E isto produziu aí um número muito grande de empregos. Nós queremos que isso seja estendido a todos os setores da sociedade. E, para isso, nós vamos fazer o seminário para debater com a presença, inclusive, do ministro Paulo Guedes e de outros empresários importantes, sociedade civil como um todo, muito representada a uma série de associações. E nós queremos encontrar e debater modelos para saber como é que nós podemos implantar esse grande sonho para gerar emprego para milhões de brasileiros. E sobre esse evento, as informações também no site, riobrasil.com.br. As informações vão ser inseridas a partir de agora, mas o site te dá acesso ao nosso conteúdo e nós entramos em contato para passar todas as informações de como participar, de que dia, hora, etc. Maravilha. Muito obrigada, Antônio, pela participação aqui com a gente, ao vivo, direto de Brasília, para todo o Brasil. Esse foi Antônio Castilho, ele que é cofundador do Instituto Unidos Brasil. Participe aí você também. Obrigada, até a próxima. Muito obrigado, é um parabéns mais uma vez e sucesso no trabalho. Estaremos sempre apoiando todos aqueles que apoiam o empreendedor brasileiro. Obrigada.